Até que ao minuto 33, o mesmo Beto, à costa, marca o único golo do jogo. Pois Jorge faz o centro, Quiroga coloca a bola bem no centro da pequena área. E à costa, completamente à vontade, dá os três pontos ao Sporting. Os festejos dos adeptos leoninos que há meses criticavam o argentino. É incrível a desatenção dos defesas do Belmenses. Filgueira e Wilson, esqueceram-se que apesar do peso da idade, a costa estava lá. O argentino leva já quatro golos na primeira liga.